A partir de hoje, segunda-feira, as crianças vão poder vacinar contra a Covid-19 em escolas municipais aqui de Três Lagoas. A Kelly Martins preparou uma reportagem pra gente agora e traz mais informações. Cinco escolas da Rede Municipal de Ensino vão se transformar em pontos volantes para a imunização contra a Covid-19 em Três Lagoas. As unidades serão usadas como facilitadoras do acesso à vacinação de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos de idade. A possibilidade de receber a imunização contra a Covid-19 mais próxima da residência é o principal atrativo para os pais ou responsáveis pelos alunos. Isso porque o retorno das aulas será mantido 100% presencial na rede pública de ensino em Três Lagoas. E a vacinação das crianças é uma forma de garantir mais segurança dentro das salas de aula. Já a partir desta segunda-feira, a Escola Municipal Professor Ramstead realizará a vacinação. A unidade fica no bairro Jardim Dourados. No dia 8 de fevereiro, será a vez da Escola Municipal Maria de Lourdes Lopes. A unidade fica localizada no bairro Vila Piloto 2. Já no dia 9 de fevereiro, quem vai vacinar a Escola Municipal Elaine de Sá, que fica no bairro Novo Oeste. No dia 10 de fevereiro, será a vez da Escola Municipal Parque São Carlos, que se localiza no bairro São Carlos. Já no dia 11 de fevereiro, a Escola Municipal Eufrosina Pinto também se transforma em um polo de vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. A unidade está localizada no bairro São Carlos. As cinco escolas terão funcionamento para vacinação a partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que os pais ou responsáveis devem observar se a criança tem mais de 15 dias desde a última vacina que recebeu, para então receber a imunização contra a Covid-19. O retorno das aulas na rede pública de ensino será mantido de forma presencial no dia 3 de março, em Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 16 mil alunos devem retornar para as salas de aula, tanto nas 19 escolas municipais como nos 19 centros de educação infantil CIS. A secretária Ângela Brito destaca a importância da imunização e enfatiza que as escolas estão preparadas para receber os alunos. Nesta semana, a Secretaria de Educação e outros órgãos vinculados e preocupados com a educação das crianças recomendaram para todos os municípios que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Educação, fizesse uma grande parceria e um chamamento dos pais para a vacinação das crianças. Nós temos a grande maioria dos nossos servidores todos vacinados. Nós temos ainda servidores que não tomaram a terceira dose, mas eu estive falando com a secretária também, até o início das aulas todos já estarão com a terceira dose. Então, nós estamos nesse sentido bastante tranquilo. Obviamente que nós estamos num tempo de uma pandemia maior, mas graças a Deus os sintomas são leves. O retorno do calendário escolar na rede municipal segue o mesmo da rede estadual, no dia 3 de março.